O Wellington arrepiou, chegou rasgando, olha a sobra com o Neto Baiano para fazer, impedimento. Jogo está parado, subiu a bandeira do assistente do lado de Kerk, que é o Djalma Silva Júnior. Toninho Cerezo, não gostou, vamos ver o lance. Na hora do toque, o Neto Baiano está à frente da defesa, impedimento, Clara Buquerque. Sim, dá para ver para ele ir mais. Chegando aos 29, 0 a 0. Jonathan. Lançamento para o Maurício, bolão para ele, Douglas. Estava ligado. Dimas, trouxe para dentro, variou para o chute, preferiu o passe para o Mineiro. Por elevação, Dinei, bateu, olha o gol! Gol! Dinei é do Vitória! Jogada, magistral do Mineiro, fez o passe para o Dinei. Se esticou todo, meio que de voleio, não havia impedimento, vamos ver o lance. O Dinei sai de trás. Manda para o gol. Faz o primeiro do Vitória aqui no Barradão. 1 para o Vitória, 0 para o Bahia de Feira, Dinei. A gente viu o lance rapidamente, comemoração do Dinei, bate assim no distintivo do Vitória, mostra a raça. Chegando, e um passe do Mineiro, que é esse jogador, o volante, que tem essa característica de ser armador também. Olha o Arthur Maia, pediu o pênalti! Opa! O que é que é isso? Levou um chega para lá do Paulo Paraíba, o Lúcio José de Araújo. Pênalti marcado para o Vitória no lance seguinte ao gol. Pintou cartão amarelo para o Menezes. Arthur Maia colocou na frente. Vamos ver de novo o lance. O Menezes esticou o bração direito ali. Será que foi suficiente para desequilibrar? Teve um braço ali do Menezes. Torcedor do Vitória, comemoração, achou que foi pênalti, Clara? Achei que sim, ele empurra o jogador do Vitória. É um jogador que estava equilibrado até então. Ele não já estava se desequilibrando. O Menezes empurra e aí ele se desequilibra. Tive essa impressão. Neto Baiano se posiciona, pode marcar o oitavo gol dele no Campeonato Baiano. Neto Baiano correu, pé esquerdo na bola, bateu Neto! Gol! Neto Baiano é do Vitória! Bateu com o estilo, goleiro do lado, bala do outro. Cobrança no capricho, faz o coraçãozinho. Bate ali no peito, escuro do Vitória. Achei de amor para dar o Neto Baiano, faz o segundo do Vitória. Vai cantar o jogo inteiro. Parte na esquerda o Maurício, que bola! Bolão para o Maurício, cruzamento, o Bahia de Feira chega! Está valendo o João Neto de cabeça para fora! Passou muito perto do gol do Douglas. Ele tirou de soco a primeira, ficou no bate e rebate por ali. O João Neto esperto meteu a cabeça na bola. Não dá para cochilar com o Bahia de Feira, porque num vacilo é fatal. Pedro, e no esquema do Bahia de Feira? Você é um risco, né? Um confia no outro, dá um problema, mas sai jogando aqui o tremendão a equipe do Bahia de Feira. Lançamento para o João Neto, tem que sair para o jogo. O Bahia de Feira perde por 2 a 0. O Eritinho. Cruzamento do João Neto, olha o gol! A bola ficou ali, perigosa, hein? Subiu o Carlinhos. Foi ilusão de ótica, esse lance. Todo mundo olhou aqui, arregalou os olhos da cabine, mas a bola saiu não em direção ao gol. Vamos ver de novo o cruzamento do João Neto? Saída do Douglas. Foi providencial essa saída, hein? Carlinhos. Estava ali pronto para o arremate. Está preocupado o goleirão do Bahia de Feira. Lúcio Flávio está lá posicionado para a cobrança. Dinei está na área. Também o Neto Baiano. Cruzamento na segunda trave. Subiu! Olha o gol! Gol! O Wellington é do Vitória! Que lance confuso! Cruzamento para a área. A bola fez uma curva, bateu na trave, bateu também no goleiro. E o Wellington só fez empurrar para o gol. Que cobrança venenosa do Lúcio Flávio. Sim, rolou todo o Jonathan. O Wellington faz o terceiro gol dele no Campeonato Baiano. Três para o Vitória, zero para o Bahia de Feira. E aí recebeu o abraço carinhoso aí do Douglas. E o Renan Pinheiro, final de primeiro tempo, último. Lúcio Breck, pé esquerdo que é o bom. Rolou no capricho para o cruzamento. O Neto Baiano de cabeça! Bola que cono! A pequena área. E sai o que? Cruzamento! Capricho ali o Neto Baiano. Fez o certo. Cruzamento do Dimas. Tentou cabecear para o chão, mas... A bola subiu demais. Bom lance do Neto Baiano mais uma vez. Presença ali na grande área. Longe dos gramados, né? Que bola do Wellington! Que passe! Neto Baiano! Dominou! O Arthur Maia pode emendar de primeira! Que golaço! Gol! 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 Arthur Maia é do Vitória! Jogada de videogame! Que pancada! Neto Baiano ajeitou! Vem o Arthur Maia. Chuta subindo isso com a trave. Passe do Marquinhos. Neto Baiano com o atacante centroavante. Nato domina, protege. Arthur Maia chega. Maia encheu o pé. Quarto gol do Vitória nesse finzinho. Para finalizar o jogo em grande estilo. Que golaço! Do Arthur Maia. Quatro para o Vitória. Zero para o Bahia de Feira. Teve até dancinha no final. Fim de jogo no Barradão. Tephi á luína biol. Mais descove é hoje o café.